Quanta emoção Por estar nestas paredes Por ter estado neste estúdio durante Toda a minha vida Estou aqui depois de tantos anos Com uma roupa diferente Muitos anos depois Mas com o mesmo coração de menina Quase 33 anos E que lembranças, que emoções, que vivências tem Estas paredes Esses tanques de gás que nunca estiveram conectados Essas plantas artificiais que nunca tiveram perfume Mas que sempre nos lembravam dos Chaves Nos lembravam nossa vida O barril O barril que eu chegava E batia E saía alguém Alguém muito querido por todos nós Esses passarinhos que Eram de mentirinha Porque quando eram de verdade Não nos deixavam trabalhar Um triciclo como esse Bom, possivelmente não era tão pequeno Porque eu não caberia Onde eu andava por todo o pátio da nossa vila A Bruxa dos 71 Quico, Dona Florinda Lá em cima vivia Jaiminho, o carteiro E meu pai, seu Madruga e eu Vivíamos nos 72 Algo similar a isto Mas muito mais bonito Muito mais emotivo Vivemos toda a vida E tudo Graças a Chespirito Chespirito, obrigada Por me permitir fazer parte de sua família artística Obrigada por esses momentos Tão maravilhosos que passamos aqui Obrigada Por dividir Sua inteligência com todo mundo E por nos dar alegria Para sempre Nós não estaremos mais aqui Mas você continuará existindo Para sempre Obrigada por existir, Chespirito Obrigada